João Pessoa em Linha Direta João Pessoa em Linha Direta Olá, muito boa tarde, você que nos acompanha aqui na Rede Diário do Sertão Estamos aqui direto da redação do Portal Diário, aqui em João Pessoa, na capital de todos os paraibanos Hoje é segunda-feira, hoje dia 6 de fevereiro de 2023 Informações na tarde de hoje, informações da área policial O júri popular do réu José Alex da Silva, ele que é acusado de matar Aniele Suelen Teixeira de Farias Ela que tinha 11 anos e ela que foi morta em setembro de 2021 O júri popular teve início na manhã desta segunda-feira, dia 6, e está sendo presidido pela juíza Andréia Carla Mendes Nunes Galdino Vou repetir o nome da juíza aqui, é Andréia Carla Mendes Nunes Galdino O júri está acontecendo no Fórum Criminal da Comarca de João Pessoa A previsão é que a sentença seja lida pela magistrada ainda na noite desta segunda-feira E com as informações aí, segundo as informações do cartório do primeiro tribunal júri da capital Onde o processo criminal tramita em segredo de justiça Lembrando que essas informações que nós estamos trazendo para você aqui na Rede Diário do Sertão São informações oficiais do Tribunal de Justiça da Paraíba Além do interrogatório do réu e dos debates entre o promotor de justiça e os advogados de defesa Durante a sessão de julgamento também serão ouvidas aí cinco testemunhas arroladas pelo Ministério Público Apesar de confirmar a autoria do assassinato, José Alex da Silva nega ter estuprado Aniele Teixeira Quem não lembra desse caso, né? Conforme informações da Polícia Civil, Aniele Teixeira desapareceu no dia 5 de setembro de 2021 É um caso que nós trouxemos aqui na Rede Diário do Sertão E o corpo dela foi encontrado três dias depois em uma área de mata no bairro do Miramar, aqui em João Pessoa O corpo já estava com sinais de decomposição e vestindo apenas uma blusa O que levou tanto a Polícia Civil quanto a perícia a acreditarem que a criança foi morta logo após a saída da praia No mesmo local em que o corpo foi encontrado Ainda conforme a investigação, ela sumiu na madrugada de um domingo Depois de sair da praia do Cabo Branco, de bicicleta e acompanhada de um homem Imagens de circuitos de segurança da localidade mostram um homem conversando com a criança Depois disso, a menina não foi mais vista Matéria que a gente traz na tarde desta segunda-feira do Tribunal de Justiça da Paraíba Se o telespectador entrar, acessar o nosso portal diário.com.br Você vai ver todas as matérias desse caso Dessa criança de apenas 11 anos de idade Que desapareceu no dia 5 de setembro de 2021 E no dia 8 de setembro, três dias depois, foi encontrada já morta Já em estado, começando aí em estado de decomposição Poucos dias aí, o principal suspeito foi preso Ele confessou o crime, nega que estuprou a criança E também, no resultado da necrópsia, apontou que a menina foi Que foi achada morta, foi estrangulada Um caso terrível e hoje à noite Possivelmente hoje à noite A magistrada, a doutora Andréia Carla Mendes Nunes Galdino Aí dará, falará sobre a pena Sobre o resultado final desse júri popular Que acontece nesta segunda-feira aqui em João Pessoa Essas são as nossas informações Deixamos a todos um forte abraço Amanhã nós retornaremos já com o resultado do júri popular Do caso Aniele Forte abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser